A gente está aqui na rua VF104, setor fim social, região noroeste de Goiânia, onde passam muitos carros, porque essa rua dá acesso de grande parte aqui da região noroeste, a gente vê os carros passando, à avenida noroeste, muito movimentada, que vai sair lá na perimetral e dar acesso às pessoas aqui da região noroeste para a região central de Goiânia e outras regiões. Eu estava aqui fazendo uma matéria quando o meu amigo aqui, o Donizete, da borracharia, me chamou a atenção para essa tampa do esgoto aqui. Ele me disse o seguinte, ó, essa tampa aqui está para ceder e realmente ela já está bem gasta, porque o movimento, o fluxo de carros aqui é muito grande e desde aquela ponte próxima ao Clube da Polícia Rodoviária Federal caiu, que também dava acesso à região noroeste, muitos carros, dobrou o fluxo de veículos aqui. Isso foi desgastando a tampa e o medo dele é que logo essa tampa caia aqui e cause acidentes. Quando é que o senhor viu que estava problemático aí? Ah, já tem uns dois meses já. Dois meses que já está meia. Mas agora piorou bastante.